Olá pessoal, eu tô gravando pra vocês aí, tô mostrando pra vocês aí, uma edição que eu fiz recentemente de uma viagem que eu fiz até Cambará do Sul, partindo de Porto Alegre até Cambará, então eu mostro algumas imagens aí da estrada, meu objetivo aqui no canal não é gravar vídeos muito longos, porque vídeos longos normalmente são vídeos um pouco chatos e demorados, mas então vou tentar resumir, tentei resumir o máximo possível, ficou em dois minutos e um pouco aí, então espero que gostem do vídeo que eu fiz pra vocês, vou fazer alguns comentários da estrada de Porto Alegre até Cambará do Sul, então basicamente a estrada de Porto Alegre até Cambará é uma estrada muito boa seguindo pela rodovia, porém lá na cidade, da cidade até os canyons, até o parque estadual de Cambará do Sul é uma estrada ruim, entende? Então eu recomendo que se vocês forem fazer essa viagem de forma privada, é bom que vocês vão com algum carro alto ou com alguma moto trail, uma moto off-road, além da estrada ser boa, tem um detalhe também muito bacana que é as paisagens que tu vai encontrando durante o passeio, entendeu? Então vale muito a pena fazer algumas pausas, se programar pra parar durante a viagem, entende? Especialmente levar algum lanche durante o caminho pra poder comer e parar pra tirar algumas fotos e observar os lugares, tem muitos lugares bacanas, bacanas mesmo, inclusive pra tomar café também tem, recomendo que façam pausas. Então é isso aí, espero que gostem das imagens aí, desfrutem, porque eu tentei pegar as melhores imagens e fazer uma edição e publicar aí na internet no meu canal. Espero que vocês gostem, deixem um like se gostaram, se não gostarem deixem um dislike, e é isso aí, um abraço a todos, tchau tchau. E aí 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 Obrigado.